E quem diria, hein? O casal que foi sem nunca ter sido, acabou sendo. Bom, em outras palavras, Tirso conseguiu conquistar a Manoela. Eu gostei dessa cara boa. Vai dar melar? Uhum. Oh, beleza. Que coisa? Ah, Tânia. Todo feliz. Muito fofo, né? O que será, né? Todo feliz. É. Caraca, é incrível. Não é não? Incrível como uma pessoa muda, né? Como muda. Como muda. Tipo, como ele muda. Um pouco com ele, né? Um pouco. Caraca, incrível como é que um pouquinho faz a felicidade, né? É. Ele fica agradável, não é assim? Ó. Hã? Muito. Uma pessoa... Nada como uma pessoa feliz, meu. Você não gosta dele, Manu? Gosto. Mas o que que você... Gosto. Não é só carinho, não é carinho de amigo, não. Mas por que você não fica com ele? Pois é, vou ficar. Hã? Vou ficar. Mas você resolveu? Resolvi. O que houve? O quê? Tá chateado comigo? Não, a gente sempre fala a mesma coisa, é. Não consegue agir da mesma forma todos os dias. Por que não te chamei pra dormir comigo? Não, porque você levantou, foi dormindo, me deu um beijo de boa noite. Entendeu? Ai. Acredito, cara. Eu creio de que você ia abrir essa porta aí, deitado em meu lado. Não, você não falou nada, Manu. Levantou, chegou andando e foi lá. Não quer dormir comigo. Quando eu não quiser que você não dorma comigo, eu falo, não, não quero que você dorma comigo. Não vou falar ontem pra você dormir comigo hoje, e hoje eu não vou falar nada. Ah, p****. Ah, p****. Cheio de coisinha. É. Ah, meu. As coisas babadas, que babei pra c****. É, mas você baba sempre. Ah, não vou falar com essa aqui. Ai. Ai. Eu devia pegar a minha pichosa que eu vou embora, que legal. Não.